Sorry, sorry, bom desgama ruim, hoje vamos falar aqui de um pouco desse lutador russo aí que tá descendo a botina, quebrando todos os para-brisas dos lutadores, tudo do FC, rapaz. E já começou pra cima do homem ali, rapaz, sem muitas delongas, dele meter o quedão, já quebrou dois por mão do homem, e já emborcou, entortando o chassi do menino ali, você tá doido? E ele tomando uns cascudos ali na cabeça, mas beleza, né, cara? Kajashan Shimaev, sei lá o nome dessa desgama aí, acho que é assim que fala mesmo, rapaz. Mas ele tá invicto, lutador invicto aí, provocador, gosta de sair na porrada mesmo, não ganhou de muitos nomes relevantes aí não, mas já ganhou do Gilbert Dourinho, né, cara? Que, pô, sinistro, né, mano? Eu acho que foi o nome mais forte que ele ganhou por decisão, né, mas acabou que levando ali a melhor, né? E, cara, ele tá querendo pegar o Charles do Bronx, cara, eu acho que tem que pedalar um pouco mais pra poder lutar com o Charles, né, mano? Porque, oxe, o cara não... Chegou agora no UFC, né, cara? Se eu não me engano, foi duas ou três lutas aí, uma foi cancelada, mas duas das outras ele ganhou e ganhou bem, né? Foi nocaute e finalização, só o Gilbert Dourinho aí que acabou por decisão, né, cara? Mas ele é bom, viu, cara? Ele é sinistro e não pode dar bobeira com ele, não. Ele já ganhou em outros eventos aí, mas no UFC ele é recém-chegado, não, né? Tem um tempo já, mas não tem muitas lutas, né, cara? Mas nunca ganhou de um top, né? Vamos ver o que que dá, né, cara? Mas, olhando bem e o estilo dele lutar aí, rapaz, pode ver que ele não é bom. Ele é trocador de porrada, né? Como todos os caras da Rússia aqui, oxe, o cara briga no semáforo, o cara tava esperando o sinal abrir e desce pra trocar porrada com o carro da frente. Quem nunca viu um vídeo desse, né? Mas, eita, tem um suple ali, rapaz, esse cara de cabeça, meu Deus do céu, esse árbitro tá com uma pancinha aí, rapaz, de bacon, né? Aproveitando os Mcnones, né, desgama ruim, oxe, é árbitro só, né? Não tem que cansar. Mas, voltando aqui a luta, colocando aquela pressão ali no homem ali, né, cara? E o cara que tá lutando com ele chama-se Kaledi Lalaran, Lalaran, Lala do Pokémon, sei lá. Mas, ele também é bom, dá pra você ver aí que o cara não é bobo não, tá se defendendo muito bem ali, tá tomando um atraso daqueles caprichados, né, cara? Mas, ele tá ali conseguindo bem, mas, cara, é, casa, o Timaeve aí, o Macaxeira, o Charuto aí, ele é provocador, cara. Inclusive, recentemente, ele caçou uma treta com borrachinha, cara. Tava tendo um treino de borrachinha ali, borrachinha mesmo, né? Eita, grudou nos ovos do homem, ele jogou de cabeça no chão, rapaz, de Deus, tortou os ovos do homem pra jogar ele no chão, deu certo, hein? Mas, beleza. Ele chamou o borrachinha pra porrada, na verdade, eles estavam passando ali, o borrachinha tava treinando, ele falou alguma coisa do borrachinha, o borrachinha não gostou, rapaz, e acabou que deu aquela tretaça ali. Só que, o borrachinha chamou ele pra porrada, e ele ia mesmo, o chimarrero aí. Só que, daí, o borrachinha dele ficou quieto, aí duvidou nada. Mas, também, se desse uma treta ali, os dois ia tomar umas penalidades, acho que eles pensaram bem antes da hora. Mas, o rusco iria, cara. É meio doido, esse cara até tá nem aí com nada, não, o que vai acontecer com ele. Mas, beleza. Enquanto isso, ele colocando uma pressão, vocês podem ver e notar ali, claramente, que, quando ele tá no chão, não é a especialidade dele, né, Cacias? Não é o jiu-jitsu. Como eu ouvi o Demian Maia falando, e o próprio Charles Dubronx falando no podcast, o estilo de jogo dele é de amassar e bater e amassando no chão, né? E, se você fazer isso pra cima do Charles Dubronx, pode ser que não dê muito bom, não, né? Porque o Charles Dubronx, ele tem finalizações aí absurdas, tanto de cima, como de baixo, né? Fazendo guarda, ou por cima, amassando, né? Então, se você for babando na cima do Charles, vai tomando a tarraqueta, tá, ô, chamaca ref. Mas, beleza, né? Ele ali, ó, tá com a bermudinha ali de faixa preta. Mas, oita, dele no coco do homem, ele, rapaz, que Deus, é o famoso soco 51, que tonteia na hora, rapaz. Você tá doido, o homem já caiu meio bamba ali, rapaz, aí, esse soco doeu, hein? Você tomou um socão seco desse na testa, você tá doido? Você fica tonto na hora, parece que você tomou um dois goles de whisky, tá doido, rapaz, ó? E, ó, grudou, você pode ver, reparem bem, ó lá, como você percebe o jiu-jitsu, como não é a praia dele, ele, o estilo dele colocar gancho ali, a demora que foi, a pressão que ele coloca ali de não pesar o quadril espalhando no frango pra ganhar o mata-leão, tanto, tá certo que o cara tá se defendendo bem, né? Mas, pode ver como ele perdeu as costas, se for um cara finalizador, você acha que o Demi Amar e a Charles Dublon perderiam essa posição aí? Jamais, né? Mas, como não é o principal, né, o jiu-jitsu não é a principal arma do kakaxera aí, ó, machaca-fete, ele vai se lascar com o Charles, eu acho, né? Por quê, mano? Eu falo assim, porque o Charles Dublon no chão, ele é impecável, né? Tanto é que ele, olha, de novo, rapaz, o homem que gosta de jogar os outros pro chão, você tá doido? O Charles Dublon é impecável no chão, todo mundo já sabe disso, mas a trocação dele tá muito boa, né? Melhorou demais, vocês podem ver que as últimas lutas dele aí, ele saiu na porrada com todo mundo, e, cara, ele foi só os top, né? Não é o macaxeira aí que, com todo respeito, aquelas outros lutadores, não pegou nenhum top, né? Nenhum cara diferenciado ainda, né? Aquele pica das galáxias pra poder lutar, só o Gilbert Durin, mas ele passou no teste, ele aguentou, ganhou por decisão, mas ganhou, né? Mas, vamos ver, qual que vai ser o próximo adversário? Ah, estão querendo aí o que eles lutam contra o Durin, o Charles Dublon, mas vamos ver, né? Vamos ver, o que é que dá? Beleza, agora, nossa, agora ele engatou, o que é? Tem um monte de criança ali do lado, rapaz, que doideira é essa? Agora ele engatou um triângulo de mão ali, rapaz, vai pegar, hein? Nossa, tá muito justo, tá muito justo, ele vai matar o homem, rapaz, você tá doido? Grudou, já era, o árbitro pancinha parou a luta na hora, olha só, o macaxeira ganhou uma aí, você tá doido? Ficou bravo, ficou putaço ali, foi só o melhor de todos, receba, graças a Deus, pai. Agora ali, ó, conseguiu ganhar a vitória, esse evento aí, não sei, né? Fight Club Rush, né? Tem um evento aí que ele veio aí, agora ele tá no UFC. Rapaz, e comenta aí embaixo, o que você acha desse cara? É um fenômeno mesmo? Você acha que ele passa pelo Charles Dublon? Comenta aí embaixo, deixa o like, inscreve no canal também. E aí Vamos lá.